Olá meus queridos e queridos que não tem hoje, hoje eu espero que você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o teu like Se inscreve aí, compartilhe o vídeo e deixe o like Galera, Telecine Play na A1C, tem como baixar o aplicativo? Resposta rápida para você que é inscrito no canal e você que está assistindo esse vídeo Não tem como baixar Telecine Play e nenhum aplicativo desses novos da Amazon Prime Outros e outros aplicativos na sua Smart TV A1C A TV A1C é muito limitada em questão de aplicativo Não existe aplicativo no mercado e pelo que eu ouvi da A1C, até a Fox saiu por atualização do aplicativo Mas não acredito que a Fox volte também não Então fica a dica aí, não tem como baixar Telecine Play e nenhum aplicativo desses novos na sua TV A1C do Brasil E em nenhum país, que eu li em todos os países, não encontrei esse aplicativo, beleza? Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like Fique com Deus, um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau